O Senhor nos dará a chuva, nossa terra, e dará seu fruto. Assim diz o Salmo, com isto somos convidados a celebrar a misteriosa comunhão entre Deus e seu povo, entre Deus e nós. A chuva é sinal da sua presença na terra trabalhada pelas nossas mãos, uma comunhão que sempre dá fruto, que sempre dá vida. Essa confiança brota da fé, de saber que contamos com a sua graça, que sempre transformará e regará nossa terra. Uma confiança que se aprende, que se educa, uma confiança que se vai gerando no seio de uma comunidade, na vida de uma família. Uma confiança que se transforma em testemunho no rosto de tantos que nos encorajam a seguir Jesus, a ser discípulos daquele que nunca desilude. O discípulo se sente convidado a confiar, se sente convidado por Jesus a ser amigo, a compartilhar a sua sorte, a partilhar a sua vida. A vós não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que sabia de o meu Pai. Os discípulos são aqueles que aprendem a viver na confiança da amizade. O Evangelho fala-nos deste discipulado, apresenta-nos as cédulas de identidade do cristão, a sua carta de apresentação a sua credencial. Jesus chama os seus discípulos e envia-os, dando-lhes regras claras e precisas. Desafia-os a um conjunto de atitudes, comportamentos que devem ter. Sucede, não raras vezes, que nos poderão parecer atitudes exageradas ou absurdas. Seria mais fácil lê-las simbólicamente ou espiritualmente, mas Jesus é muito preciso, muito claro. Não lhes diz, fazeis de conta ou fazeis o que puderdes. Recordemos juntos dessas considerações. Não leveis nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Permanecei na casa onde vos der em alojamento. Parece uma coisa impossível. Poderíamos concentrar-nos em palavras como pão, dinheiro, oforje, cajado, sandálias, túnica, e seria lícito. Mas parece-me que aqui há uma palavra-chave, que poderia passar desapercebida. Uma palavra central, na espiritualidade cristã, na experiência do discipulado. Hospitalidade. Jesus, como bom mestre, envia-os a viver a hospitalidade. Diz-lhes, permanecei na casa onde vos der em alojamento. Envia-os a aprender uma das características fundamentais da comunidade crente. Poderíamos dizer, que é cristão aquele que aprendeu a hospedar, que aprendeu a alojar. Jesus não os envia como poderosos, como proprietários, chefes, carregados de leis, normas. Pelo contrário, mostra-lhes que o caminho do cristão é transformar o coração. É transformar o coração. Aprender a viver de forma diferente, com outra lei, sob outra norma, é passar da lógica do egoísmo, do fechamento, da luta, da divisão, da superioridade, para a lógica da vida, da gratuidade. Passar da lógica do dominar, dominar, esmagar, manipular, para a lógica do acolher, receber e cuidar. São duas as lógicas que estão em jogo, duas maneiras de enfritar a vida. A missão. Quantas vezes concebemos a missão com base em projetos ou programas? Quantas vezes idealizamos a evangelização pondo de pé milhares de estratégias, tactas, tácitas, manobras, truques, procurando que as pessoas se convertam com base nos nossos argumentos. Hoje o Senhor diz-nos muito claramente na lógica do evangelho. Não se convence com os argumentos, as estratégias, as táticas, mas aprendendo a alojar, a hospedar. A igreja é uma mãe de coração aberto, que sabe acolher, a igreja é uma mãe de coração aberto, que sabe acolher, receber, especialmente a quem precisa de maior cuidado, como aquela que Jesus queria, que está em maior dificuldade. e quanto bem nós podemos fazer, porque a igreja é a casa de hospitalidade, se nos animarmos a aprender a linguagem da hospitalidade, do acolher, quantas feridas, quanto desespero se pode curar numa casa onde alguém se sente bem-vindo. Por isso, é necessário que a porta esteja aberta, também as portas do coração. praticar hospitalidade com o faminto, o sedento, o forasteiro, o nu, o enfermo, o encarcerado, o leproso, o paralítico. Hospitalidade com aquele que não pensa como nós, com a pessoa que não tem fé ou a perdeu. Hospitalidade com o perseguido ou desempregado. Hospitalidade com as culturas diferentes de que esta terra é tão rica. Hospitalidade com o pecador. Hospitalidade com o pecador. Tantas vezes nos olvidamos que há um mal que precede muitas vezes esquecemos-nos de que há um mal que precede os nossos pecados. Há uma raiz que causa muito, muito dano que destrói silenciosamente tantas vidas. Há um mal que pouco a pouco vai fazendo ninho no nosso coração e corroendo a nossa vitalidade. A solidão. Solidão que pode ter muitas causas, muitos motivos. Muitos motivos. Como destrói a vida e nos faz tão mal. Vai nos afastando dos outros, de Deus, da comunidade, vai nos encerrando em nós mesmos. por isso que a própria da igreja desta mãe não é principalmente gerir coisas, projetos, mas sim aprender e viver a fraternidade com os demais. A fraternidade acolhedora é o melhor testemunho de que Deus é Pai porque é por isso que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus nos abre a uma nova lógica. Desta maneira, Jesus nos abre a uma nova lógica, a um horizonte cheio de vida. Deus nunca cierra horizontes. Deus nunca fecha horizontes. Deus nunca é passivo face à vida e ao sofrimento de seus filhos. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Foi para isso que nos enviou o seu filho nos oferece entrega e compartilha para aprendermos o caminho da fraternidade, o caminho do dom. É, em definitivo, é um novo horizonte, uma nova palavra para tantas situações de exclusão, desagregação, confinamento, isolamento. É uma palavra que rompe o silêncio e uma palavra que quebra o silêncio da solidão. E quando estivermos cansados ou se tornar pesada a evangelização, é bom recordar que a vida proposta por Jesus corresponde às necessidades mais profundas das pessoas porque todos fomos criados para a amizade para a amizade com Jesus para o amor fraterno. Uma coisa é certa, não podemos obrigar ninguém a receber-nos, a hospedar-nos. Isto é certo e faz parte da nossa pobreza, da nossa liberdade. mas é certo também que ninguém nos pode obrigar a não sermos acolhedores, hospitaleiros da vida do nosso povo. Ninguém nos pode pedir que não recebamos e abracemos a vida dos nossos irmãos, especialmente dos que perderam a esperança e o gosto pela vida. como é belo imaginar as nossas paróquias, comunidades, capelas, lugares onde estão cristãos como verdadeiros centros de encontro, tanto entre nós como com Deus, como lugares de hospitalidade e de acolhida. como Maria. A mãe, a igreja é mãe como Maria. Nela temos um modelo. Alojar como Maria que não dominou nem se apoderou da palavra de Deus. Pelo contrário, Ele a hospedou, a gerou e a entregou. Alojar como a terra que não domina a semente, mas que a recebe, nutre e a faz germinar. Assim, o cristão deve fazer. Assim, queremos ser nós, os cristãos. Assim, queremos viver a fé neste solo paraguaio. Como Maria, alojando a vida de Deus e nossos irmãos com a confiança, com a certeza de que o Senhor nos dará chuva e dará fruto à nossa terra. Assim seja. Aplausos. 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 Aplausos.